E aí pessoal, bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Nesse você vai aprender a colocar efeitos na sua postagem, na sua foto aí pelo Facebook. Então se gostou desse tipo de vídeo, desse conteúdo, acompanhe comigo até o final. Antes de prosseguir pessoal, peço que você deixe aquele like maroto, clique no botão abaixo para se inscrever no canal e ative o sininho de notificações, ok? E agora pessoal, você vai clicar na opção de efeitos, beleza? Caso você queira cortar a foto, tem essa opção, mas você clica na opção de efeito, caso esteja pronto aí. E aqui está as opções aí de efeitos que você pode colocar na sua foto. A opção de brilho, eu vou testar todas para vocês, para vocês verem como funciona, ok? Clicando aqui na opção de brilho, vamos ver como é que fica. Fica assim, cheio de brilho, tá? Vamos aqui, amba, ficou branca esse efeito. Flame, zoom, uma espécie de zoom no frame. Vai ficar exatamente assim quando você postar, tá pessoal? Com esse efeito aqui de movimentação. Vamos agora para o próximo. Mood, gallery. Vamos para color street. Tirou. Aí você escolhe com sua preferência pessoal. Achei legal isso daqui, ó. Frame zoom. Você clica em concluir para postar. Depois de escolher aí, pode adicionar mais imagens. É só clicar aqui, ó. Escolher outra imagem da sua galeria. Se você quiser, mais de uma. Vou deixar só essa mesmo. Bom, depois você escolheu o efeito, você vai clicar em concluir. Como eu disse. Depois, publicar. Só esperar carregar agora. Pronto aí. A publicação feita com efeito maneiro, ó. Praticamente que você vai ter que entrar no seu Facebook. Beleza? E vai clicar. Pode ser aqui ou pode ser aqui no seu perfil. Deixa eu sair daqui. Clica aqui nos três tracinhos. Vem em ver meu perfil. E aqui você vai fazer uma postagem. Normal. Clicou aqui em fotos. Permitir aí. Caso peça. E vai selecionar uma foto da sua galeria que você deseja postar. Beleza? Então, vou selecionar essa daqui. Vai clicar em concluir. Ok. Antes de publicar. Você vai fazer o seguinte. Você vai clicar aqui. Nesses três pontinhos no canto superior direito da sua foto. Ou aqui na opção de editar. Clicou aqui em editar. E agora, pessoal. Você vai clicar na opção de efeitos. Beleza? Caso você queira cortar a foto, tem essa opção. Mas você clica na opção de efeito. Caso você esteja pronto aí. E aqui está as opções de efeitos que você pode colocar na sua foto. Bom, tem um canal aí. Onde eu reajo aí o futebol. O GSE Flarrex. Eu reajo não só jogos do Flamengo. Mas também jogos de outros times. Então, clique também e se inscreva. Para você que gosta de futebol aí. Participe, tá? Faça parte lá do canal GSE Flarrex também. E do canal GSE Tutros. Fechou, pessoal? Então é isso. Até o próximo vídeo. Muito obrigado por ser até aqui. Valeu! Transcrição e Legendas Pedro Negri